Você quer saber qual é a maior dificuldade de uma mulher com parques? A mulher tem todas as dificuldades com a mulher sem parques, tem. Mas eu não quero falar de dificuldades, eu quero falar da mulher, do Dia Internacional da Mulher, que é desejar a você, mulher, tudo de bom. Tudo o que Deus prometeu a você, que era da sua vontade e do seu merecimento. Que você receba nesse Dia Internacional da Mulher, não só nesse dia, todos os dias, porque a mulher é todos os dias. Eu não me arrumei para fazer esse vídeo, porque eu quero que você me veja como eu sou. Eu sou assim, Gisélia, tenho 69 anos, tenho a doença de parques. Eu não sei nem desde que tempo eu tenho a doença de parques, mas eu acho que eu tenho desde os meus 36 anos. Mas eu sou feliz e quero que você seja feliz também, quero que você não seja diferente da mulher sem parques. Você tem o mesmo direito, você tem mais direitos ainda, porque você faz as coisas mais devagar, a pessoa tem que ter paciência com você, porque comigo é assim, se olhar para mim e me ignorar de prova, eu tenho parques, e você tem o quê? Então já estou na vantagem. Desejo a você tudo de bom, tudo o que Deus me prometeu de melhor, para que a doença de parques não governe você, você deixe ela correndo sempre atrás de você, lá na frente. Desejo a você o Guido Internacional da Mulher, todos os dias da mulher, todos os dias você seja respeitada, que você receba amor. E quando se vê, não ter a vergonha de ser feliz.